Daqui a pouco no nosso programa você vai ver que a Plenitude tem várias opções e a pronta entrega pra você em couro, né? Couro legítimo, por exemplo, esse modelo 3 em 2 lugares é o Grécia, preço R$ 1.380,00 em 3 vezes iguais, sem juros. Então não saia daí!